Para os admiradores do futebol e da arte, o Museu Nacional traz, neste mês, a exposição fotográfica As Imagens de uma Paixão, o futebol no imaginário popular brasileiro. A mostra conta com 108 imagens de fotógrafos do Centro-Oeste. Dá só uma olhada. Aproveitando o mês da fotografia, chega a Brasília a exposição As Imagens de uma Paixão, o futebol no imaginário popular brasileiro. A mostra retrata o esporte por vários ângulos. Alguns dos destaques retratados são as diversas peladas que acontecem nas comunidades brasileiras. Ou seja, as fotografias não mostram apenas craques do esporte, mas sim as diversas maneiras com que o futebol entra na vida da população. Então, essa exposição vem dentro do tema do mês da fotografia, que é o futebol no imaginário popular, com paixão nacional. E aqui você vai ver o futebol lúdico, o futebol sendo apresentado pelos fotógrafos de uma forma lúdica. É o futebol de várzea, é a pelada, é a brincadeira de criança. Então, isso é que dá essa riqueza dessa exposição, que são vários olhares sobre o tema futebol. E um olhar assim, despretencioso, um olhar sem um compromisso daquele olhar que a gente está acostumado a ver, da fotografia do jogo, do espetáculo. A mostra abre oito novas exposições simultaneamente em pontos do plano piloto e em cidades como Gama, Ceilândia e Taguatinga. A ideia de trazer o tema futebol teve a ver com a Copa das Confederações, que aconteceu em julho desse ano, e com a Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil. Sem contar que o esporte é presente na vida dos brasileiros, e por isso, retratar o hábito de forma artística é um diferencial da mostra. O futebol acabou se tornando, pela cultura brasileira, uma arte, uma arte feita pelos brasileiros. E aqui é uma outra arte vendo essa arte, que é a fotografia. E você vai ver que todas as fotografias que estão aqui expostas, a grande maioria tem esse olhar da luz, do enquadramento, da sutileza. É você ver o futebol por um outro ângulo, o ângulo da arte. São 108 fotografias de fotógrafos do centro-oeste brasileiro. A exposição mostra o amor que o Brasil sente pelo futebol, retratando de forma lúdica a paixão nacional. Durante a nossa visita à exposição, a Escola Classe Cerâmica da Benção, de São Sebastião, levou os alunos do ensino fundamental para conferir o trabalho. A professora da turma explica que levar cultura aos estudantes é importante. E na exposição, as crianças podem ver o tema sendo abordado de uma maneira diferente da forma como eles estão acostumados a ver. Eu achei a exposição muito interessante. Diferente, né? Porque normalmente a gente vê pela televisão e aqui o foco é bem em momentos que a gente não costuma ver. Eu achei muito bacana. Valeu a pena? Valeu a pena. E cada criança escolheu a sua fotografia predileta. Eu gostei mais da foto do Neymar. O que mais você gostou? Só dele. Eu achei as fotos interessantes. E o que você achou interessante? Porque é um outro olhar, é um olhar que a gente não vê quando a gente está vendo a TV. O que você achou interessante? Eu achei interessante tudo, porque é muito bonito. Legal. A amostra é gratuita e fica em cartaz até o dia 25 de setembro, de segunda a domingo, das 9 horas da manhã até as 6 e meia da tarde. MÚRIO MÚRIO Vamos lá.